Música Esta imagem estática de um vídeo divulgado pelo Solar Dynamics Observatory da NASA mostra Mercúrio enquanto passa entre a Terra e o Sol na segunda-feira 11 de novembro de 2019 Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e também o mais próximo do Sol e se assemelha a um pequeno ponto preto durante o trânsito o evento todo durou em torno de 5 horas o mundo todo viu isto menos a Ásia e a Austrália Mercúrio o menor e mais próximo planeta do Sol o próximo trânsito não será antes de 2032 e a América do Norte não terá outra chance até 2049 enquanto isso no Cabo Canaveral os fãs de espaço ganham mais uma atração enquanto a silhueta de Mercúrio adornava o Sol da manhã a SpaceX lançou 60 pequenos satélites para serviços globais de internet parte da crescente constelação Starlink da empresa em órbita o planeta Mercúrio transitou pela face do Sol como visto de Kekesteto, o pico mais alto da montanha na Hungria segunda-feira 11 de novembro os astrônomos usaram binóculos e telescópios solares filtrados para localizar Mercúrio o menor e mais interno planeta do Sistema Solar minúsculo ponto preto que passou entre a Terra e o Sol nesta manhã de segunda-feira esta é a notícia do momento espero que tenham gostado não esqueça do like e de se inscrever no canal este canal conta com o apoio da rede UPC Unidos pelo Conhecimento e da Brasil Web Host um abraço a todos e até o próximo vídeo 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 Legenda por Sônia Ruberti